Fala meu povo! Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum, MDC. Como que eu encontro, como que eu uso, de que forma que eu posso fazer. E antes de mais nada, você que está aqui, não esquece daqueles 3 Czinhos marotos, curtir, compartilhar e comentar que é sempre muito importante, nosso canal está aumentando cada dia mais, graças a você que participa com os seus 3 Czinhos, ok? Então vamos começar aqui falando sobre maior divisor comum, máximo divisor comum. Como é que eu encontro, como é que eu faço isso? Então vamos pensar assim, primeiro, de uma maneira mais simples, eu quero achar, por exemplo, os divisores do número 3 e eu quero achar os divisores, por exemplo, do número 9. Então como é que eu faço para achar os divisores do número 3? Eu sei que todo mundo tem como divisor o número 1, certo? Então o número 1 vai ser divisor de todo mundo. E também sabemos que o próprio número é divisor dele mesmo. Então, quais são os divisores de 1? No caso do 1, o 1 e o 3. E no caso do 9? Nós vamos ter o 1, o 3 e o 9. Edu, como é que eu consigo achar os divisores? Tem outra maneira de fazer? Tem e já já eu te mostro como. Por enquanto vamos ficar desse jeito aqui. Legal. Como é que eu vou achar o divisor comum? Vou te mostrar algumas maneiras de fazer. Uma mais antigona, que não se usa muito hoje, é montar um jogo da velha colocando os números que eu quero, o maior e o segundo, sempre fazendo de 2 em 2. Eu vou fazer a divisão de 9 por 3. O resultado eu vou colocar aqui em cima e o resto eu vou colocar aqui embaixo, se houver. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, então dá resto 0. Esse resto a gente joga para cá. Quando é resto 0, acabou, o maior divisor comum entre 9 e 3 é o 0. Vamos fazer agora os divisores do número 24 e do número 15. Então, como é que eu acho os divisores de 24? Então, eu começo. O número 1, 24 divide por 2? Divide. Divide por 3? Divide. Divide por 4? Divide. Divide por 5? Não. Divide por 6? Divide por qual? Por 8? Divide também por 12 e, finalmente, ele vai dividir por 24. Então, esses são os divisores do número 24. Divisores de 15, o número 1, o número 3, o número 5 e o número 15. Uma maneira de achar aqui os divisores é olhar quem é comum e ver qual é o maior. Então, por exemplo, o número 3 dá os 2 e ele é o maior. Então, ele é o maior divisor comum. Tá. Edu, outra maneira de fazer. Joguinho da velha. Então, como é que eu faço o joguinho da velha? Pego os dois números, coloco o maior aqui no meio e, na sequência, põe o 15. Divido 24 por 15. Isso aqui dá 1. 1 vezes 15 para chegar em 24 dá 9. Bom, o resto 9, a gente manda o resto para cá e continua a conta. 3 dividido por 9. Então, isso aqui vai dar 1. 1 para chegar, sobra 6. Vamos continuar. Deu o resto, não é 0, continua com o 6 aqui. 9 por 6, isso dá 1, sobra 3. Opa, não deu o resto 0, continua. Pega esse 3, passa para cá. 6 dividido por 3 dá 2, resto 0. Então, esse é o divisor comum. Então, isso é uma maneira de a gente fazer. Edu, tem outro jeito de fazer? Tem. A gente fatora os dois números ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui o 24 e o 15. Vamos fatorar. Lembrando que agora eu vou procurar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, vamos começar com 2. Aqui dá 12, o 15 não dividiu, o 2 não é divisor comum. Então, vamos por 2 de novo. Vai dar 6, o 15 não dividiu, não é divisor comum. Vamos por 2 de novo. Aqui dá 3 e aqui dá 15, não é divisor comum. Agora, vamos por 3. Aqui vai dar 1 e aqui deu 5. Opa, esse 3 dividiu os dois. Deu 1, pode parar. Esse é o maior divisor comum. E se eu tivesse outros números? Eu multiplicaria todos que eu marquei. Perfeito? Então, isso é uma maneira de a gente achar divisor comum, no caso, o maior. Agora, eu vou te mostrar uma outra forma de a gente fazer isso. Vamos fatorar o número 15 individualmente e o 24 individualmente. Então, o 15 nós vamos dividir ele aqui por 3, vai dar 5, por 5 dá 1. Pronto. Vamos dividir por 2, dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então, nós vamos escrever aqui, o número 24, ele pode ser escrito como sendo 2 elevado ao cubo vezes 3, correto? E o número 15, ele pode ser escrito como 3 vezes 5. Como nós queremos achar o MDC, o maior divisor comum, entre 15 e 24? Então, nós vamos olhar. Tem que estar na tabuada dos dois, ou seja, tem que estar na forma fatorada dos dois. Quem é o que está nos dois? Então, é o 3. E aí, eu vou pegar o menor expoente. Como aqui os dois são iguais, morreu, está tudo certo. Vamos imaginar dois números grandes, tá? Então, por exemplo, o N vai ser 2 ao quadrado, vezes 3 elevado ao terceiro, vezes 5, vezes 7. O outro número N aqui é 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 5, a 4, vezes 11. Como encontrar o maior divisor comum entre os dois, já que está na forma fatorada? O que a gente vai fazer? Nós vamos olhar quem está nos dois na forma fatorada. Nós temos o 2, então vamos escrever o 2 aqui. Nós temos o 3, então vamos escrever o 3. E nós temos o 5. Observe que os 7 e 11, eles não estão nos dois, então nós vamos colocar aqui. Dedu, o que eu vou escolher agora? Observe, eu tenho 2 ao quadrado, eu tenho 2 à terceira. Nós vamos pegar sempre o menor expoente, então nós vamos pegar aqui o 2. Eu tenho 3 elevado a 1, 3 à terceira, então a gente vai pegar o 1. Eu tenho 5 elevado a 4, 5 elevado a 1, então esse é o valor do MDC. Se a gente fizesse a conta, 3 vezes 5, 15, vezes 4, o MDC é 60. Entendeu? É uma maneira de fazer quando eu tenho já o número na forma fatorada. É muito mais rápido. Vou te dar alguns exemplos agora, de alguns exercícios, para você entender melhor. Questãozinha da FUVEST, olha que interessante. Sejam A e B o maior divisor comum e o mínimo múltiplo comum entre os números 360 e 300, respectivamente. Então, a multiplicação, o produto A vezes B, vale. Então, como é que eu faço para encontrar isso aqui? Vou te mostrar algumas maneiras de fazer essa conta. A primeira delas é quem é o MMC e quem é o MDC, para a gente achar o A e o B. Como é que eu faço isso, Edu? A gente pode fazer, uma vez só, a fatoração dos dois. E aí, nós vamos marcar. Divide por dois? Sim. Então, 180 e aqui dá 150. Como ele dividiu, a gente marca uma bolinha que dividiu os dois, ok? Vou dividir por dois de novo. Aqui vai dar 90 e aqui vai dar 75. Então, vamos marcar o dois de novo, porque ele é divisor comum. Vamos dividir por dois de novo. Observe que por dois agora, aqui deu 45 e aqui deu 75 e não dividiu os dois. Então, a gente não marca a bolinha nele. Vamos dividir agora por três. 45 por três aqui dá 15 e aqui dá 25. Esse três dividiu os dois. Observe que agora eu vou fazer o três. Vou dividir por três. Olha só, aqui vai dar cinco e aqui não dá nada. Então, o três eu coloco a bolinha nele. Vou dividir por cinco. Aqui vai dar um e aqui vai dar cinco. A bolinha nele. E aí, vou dividir por cinco de novo. Um e um morreu. Qual vai ser? Vamos lá. O meu MDC. Vai ser a multiplicação das bolinhas. Então, vai ser um dois ao quadrado, vezes três elevado a um, vezes cinco. Qual vai ser o meu MMC? O MMC é a multiplicação de todos. Então, vai ser dois elevado à terceira, vezes três ao quadrado, vezes cinco ao quadrado. Então, esse é o meu Azinho, esse é o meu Bezinho. O que ele pediu? Ele quer o produto, a multiplicação dos dois. Então, veja bem, ficou muito tranquilo. A multiplicação dos dois vai ser o quê? Copiar a base, que eu tenho potência de menos a base, e somar os expoentes. Então, dois elevado à quinta, três elevado à terceira, cinco elevado à terceira. Olhando aqui nas alternativas, nós vamos ter aqui a alternativa C. E acabamos de resolver aí um exercício da FUVEST, envolvendo o mínimo múltiplo comum, maior divisor comum. Quer saber um pouco mais? Me segue para mais dicas. Todo dia tem lançamento no shorts, no menos de um minuto. Assiste lá, você vai curtir bastante as nossas dicas. E não esqueça os três Cezinhos, curtir, compartilhar e comentar, que é muito importante para nós. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Biso do leitur. Tchau!